O eu te quero significa eu quero querer, pedindo que me deixe amar, se deixe escolher e possa suportar o enigma da paixão. Preciso de você inusitário como é, oferecendo um imprevisível você me entrega a aventura, que o corpo é sempre outro, embora eu reconheça nele um certo modo de olhar, de sorrir, do tímido a tua voz algo distante, embora ela sempre me acalente. Legenda Adriana Zanotto